E Blumenau saiu na frente no desafio de vôlei masculino contra o Libertar. A Pambarão venceu os quatro setes que disputou contra o cansado Libertar. Por tradição, os argentinos costumam defender muito bem. Só que desta vez, eles não conseguiram frear o ataque da Barão, que fechou o primeiro set em 25 a 18. Com certeza é bem importante sair na frente, porque daí o adversário já fica mais abalado também. E o time fica bem mais forte. No segundo set, a equipe de Blumenau saiu na frente e se manteve na liderança até o fim. O elenco contou com o reforço de três novos contratados, que estrearam nessa partida. O ponteiro Guilherme, o Guiga, que veio do Atibaia de São Paulo. O meio Renan, que defendeu o São Bernardo, também do interior de São Paulo. E o experiente Bob, de dois metros e oito centímetros de altura, com passagens por importantes clubes do Brasil, como São Caetano, Suzano e Campinas. E no exterior, na Turquia e na Coreia do Sul. É um prazer imenso ter esse tipo de reconhecimento, mas isso só engrandece mais o nosso trabalho, que a gente dá mais incentivo ainda para a gente continuar trabalhando forte, continuar vindo para o treino disposto, que sempre tem alguém querendo olhar para você e fala assim, brilha o olho quando fala do Bob. No terceiro set, os visitantes chegaram a empatar. Foi o período mais disputado do jogo, ponto a ponto. Mas no final, prevaleceu a hegemonia dos atletas da escola, que tem como característica descobrir e lapidar novos talentos do esporte. Olha, eu acho que é uma oportunidade muito importante que eu tenho, de jogar com esse pessoal que tem mais experiência e aprender com eles. Acho que isso vai acrescentar muito para o meu vôlei. No quarto e último set, muitos jogadores de base tiveram essa oportunidade de mostrar trabalho. E assim, o técnico pôde testar novas possibilidades, já que se prepara para a Superliga B, a divisão de acesso do vôleibol brasileiro, que começa em janeiro de 2017. A nossa meta esse ano é ficar entre os quatro, é buscar essa vaga entre os quatro e aí ir para uma semifinal e quem sabe, aí tudo é possível, né? Mas nosso grande objetivo é esse, chegar entre os quatro e principalmente dar experiência a esses jogadores mais novos, para que Blumenau continue sendo um celeiro do vôleibol brasileiro. Barão e Liberdade, a Argentina, voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, em Timbó, na Associação Atlética Miller.